Chili na slow cooker. Começamos por dourar a cebola bem picada num fio de azeite. Juntamos os pimentos coloridos cortados em cubinhos, temperamos com alho, um pouco de sal, juntamos a carne e deixamos refogar um pouco. Regamos com vinho branco, refoga mais um pouco e transferimos para a slow cooker. Temperamos com sal, cominhos, pimentão e juntamos molhos de tomate ou polpa de tomate. Usei da que faço e que tenho receita na blog. Juntamos também uma folha de louro ou duas, dependendo da quantidade, os feijões. Envolvemos bem. Ainda juntei piripiri e deixamos cozinhar 8 horas na função baixo. Quando estiver cozido, retiramos o louro, retificamos os temperos e, se necessário, ajustamos também a textura. Se estiver muito consistente, juntamos um pouco de água e deixamos que volte a recuperar a temperatura. Se, por seu lado, estiver muito líquido, deixamos cozer destapado durante algum tempo. Servimos o chili com pedacinhos de pimento coloridos e ervas frescas. Espero que façam, que gostem, deixem o vosso gosto, o vosso comentário, não se esqueçam de subscrever o canal. E até à próxima!